Chegou nas primeiras estamparias, as pessoas falaram, vocês são loucos, esqueçam. Fazer uma estampa exclusiva na Lycra é uma coisa super difícil. Por quê? Primeiro porque a Lycra não aceita um silk, até aceita na verdade, mas para você ter um efeito de qualidade e durabilidade, você tem que fazer um processo reativo, onde você bate os quadros no silk e depois ele passa por um tratamento químico que absorve a estampa no tecido para sempre. Esse é o processo, essa estamparia reativa, como você faz a Lycra.